Esse vídeo é pra gente comemorar um retorno muito importante na história desse canal, porque algumas pessoas vêm até me perguntar, ah, Thiago, por que o nome Três Pontos? O que é Três Pontos? É referente só à vitória? E óbvio que no futebol, Três Pontos, quando você pensa assim, você fala, quando o time ganha, ele ganha Três Pontos, então tem uma ligação ali. Mas eu vou contar a história toda desse nome antes de começar esse vídeo, essa explicação, essa explanação, por que Tommy Quaid não deve sair mais do time titular. E eu acho que todas as vezes que ele estiver em campo, eu vou vir aqui fazer campanha pro Tommy Quaid. Mas foi na época de esporte interativo, quando eu ainda trabalhava no esporte interativo, um antigo esporte interativo, os TNT Sports, e um chefe pediu pra eu pensar num programa novo, que eles queriam reformular a grade no período da tarde, e eu dei a ideia. Eu disse fazer um programa chamado Três Pontos, que seriam determinados temas, e cada comentarista apresentaria naturalmente o ponto deles. Aí na época era Getúlio Vargas, que chegou até a trabalhar comigo na Band, era o Bruno Formiga, e era o Alexandre Gimenez, que tá no canal do Central do Timão, no YouTube, o Gima, que é um cara incrível. Só que não gostaram muito do nome, não compraram muita ideia, e eu fiquei com essa ideia na cabeça até fundar o canal. Como eu não tenho três pessoas aqui, cada ponto é uma espécie de construção de argumento. Sabe o que eu quero dizer? Cada ponto é assim. Ah, o terceiro ponto, ele é referente ao primeiro argumento pra eu tentar te justificar o meu ponto de vista. Então, eu espero que vocês gostem desse retorno, espero fazer mais e mais e mais vezes. Já tava pensando há algum tempo de trazer esse quadro de volta, e obviamente mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym e KTO. E nesse jogo contra o Curitiba, no Clássico, a gente teve a oportunidade de ver Thomas Coelho começando uma partida. Já era uma situação que a gente fazia bastante campanha aqui, já era uma situação que a gente batia muito na tecla aqui. Ah não, pô, o Coelho precisa começar jogando. Ah não, o Coelho precisa começar jogando. Porque é muito claro como o Coelho, ele consegue se diferenciar dos outros jogadores de lado do sistema ofensivo. E esse é o primeiro argumento pra eu justificar a você que o Coelho, ele merece ser titular. Ponto de número 3. Quando você fala num Coelho titular, você não tá falando só num Coelho titular. Você tá falando em um sistema ofensivo que não tenha Canóbio e Vitinho juntos. Porque a dupla Canóbio e Vitinho, ela não deu certo. Eu sou muito cuidadoso na hora de afirmar algumas questões. Mas eu acho que o pior momento do Atlético na temporada foi quando se estabeleceu essa dupla. Óbvio, tiveram momentos legais, como os confrontos contra o Palmeiras. Mas, quando eu vejo Canóbio e Vitinho em campo, eu sinto um Canóbio produzindo absolutamente nada. E o Vitinho sofrendo com a falta desse jogador no sistema ofensivo. Então, assim, é um sistema ofensivo incompleto. É um sistema ofensivo que não dá nem pra se chamar de sistema ofensivo. É um sistema ofensivo que parece que, às vezes, tá cada um por si. O Canóbio traz a bola pra dentro pra tentar fazer alguma coisa. O Vitinho vai pra cima pra tentar fazer alguma coisa. E as conexões, elas não existem. Isso que a gente tá falando de um jogo coletivo. Individualmente, a fase do Canóbio é tenebrosa. A fase do Canóbio é muito, muito, muito ruim. Sabe? Nos últimos 10 jogos, acho que nem se envolveu em nenhum lance direto de gol. E o Vitinho, eu nem acho que ele mereça tantas críticas. Mas, eu acho que ele sofre por isso. Quando você tem um time que ataca rápido, um time que ataca direto, um time que precisa resolver rápido as jogadas, você precisa do máximo de número de jogadores. Você precisa que todo mundo ali esteja correndo em pró de um objetivo. Que, no caso, é fazer o gol. Quando você tem menos um, fica muito mais fácil você marcar o outro lado. Pô, o lado direito, ele tá aqui facilmente anulado. Então, a gente vai botar toda a tensão no lado esquerdo, que é o lado que eu posso sofrer mais. Então, assim, pros adversários acaba sendo muito cômodo. E pro Atlético acaba sendo muito contraproducente. Porque você tem ali dois jogadores que não se entendem e dois jogadores que individualmente vivem um momento muito complicado. Então, esse é o primeiro argumento. Acho que o Quaidio, ele não tem muita concorrência. Não é que o Quaidio, ele olha assim e fala, hum, se esse cara aqui se machucar e dar uma brecha, eu posso entrar e jogar pra cacete. Não é isso? É um Quaidio que tá ficando no banco com jogadores que, assim, fica muito claro que não merecem a titularidade, sabe? Agora a gente vai pro argumento de número dois, que foi a atuação do Quaidio no Atletiba. O Quaidio no Atletiba é aquela atuação que o cara, ele se sente feliz por ter aproveitado a chance que o treinador deu pra ele. O Quaidio, ele recebeu uma oportunidade de começar jogando, foi até meio surpresa, assim. O pessoal não esperava, pô, esse cara, ele vai começar o jogo? Todo mundo tava esperando o Canóbio no time titular. E, assim, não que tenha sido uma grata surpresa, porque quando a gente fala, ah, sei lá quem foi uma grata surpresa, é que a gente não tava esperando que esse cara pudesse entregar o que ele acabou entregando. Só que foi um Quaidio agressivo, foi um Quaidio que foi muito objetivo em direção ao gol, levou muito perigo ao gol do Gabriel, ajudou na marcação, ajudou na recomposição, foi o líder de finalização no jogo. Então, assim, o Filipão, ele pode não ter sido convencido, ah, esse cara merece ser titular. Mas falar que ele foi pior que o Vitinho, ele não foi. Falar que ele foi pior que o Canóbio, ele não foi. Ele aproveitou a oportunidade, mostrou o jogo dele ali. E o jogo do Quaidio é esse. É um jogo de drible, é um jogo de finalização, é um jogo de objetividade, é um jogo com boa capacidade associativa. Eu acho que quando você tem um Quaidio em campo, você sente que o seu time é mais um sistema, ele não é uma situação individual. E quando você fala de situações individuais, você precisa ter jogadores muito bons individualmente, o que não é o caso do Atlético. Então, assim, o Quaidio, eu acho que é um cara que qualifica a coletividade, qualifica a individualidade, já que também é um cara muito autossustentável, consegue criar as chances dele ali. Então, assim, dá pra perceber que eu sou bem fã. Dá pra perceber que eu sou bem coedete. Porque, assim, acho que não tem muito pra onde ir, velho. Acho que não tem muito pra onde ir. Acho que se você pegar, assim, a nota do Quaidio na Atletiva, é de sete pra cima. Sete e meio, oito. Porque realmente o jogo é muito bem. Pra mim, um dos melhores do jogo. E pra terminar, o argumento de número um, que é o mais importante desse cenário como um todo, é a gente falar de um jogador que lidera as principais estatísticas. Se você for pegar na temporada 2022, qual o jogador que mais recupera a bola? Quaidio. O jogador de ataque, né? De lado, de campo. Qual é o jogador que mais finaliza em direção ao gol? Quaidio. Qual é o jogador que mais cria chances, dá assistências à finalização, tem passe-chave? Quaidio. Isso tudo relembrando. Com muito menos tempo dentro de campo. Então, assim, eu juro que eu busquei todos os argumentos possíveis através dos números, através da análise, pra entender um Quaidio de fora. Óbvio, pode ter algo interno ali que eu não faço ideia. Pode ter algo interno ali que nem eu, nem vocês, a gente sabe. Mas, olhar hoje pra um Quaidio, pra um jogador que pode ajudar muito o Atlético a alcançar os objetivos dele na temporada, um jogador de drible, um jogador de finalização, um jogador de velocidade. O Atlético precisa muito desse jogador de velocidade pro modelo de jogo dele, que é esse modelo reativo, que é esse modelo pra atacar as costas da defesa, que é esse modelo pra transição. Eu sinto que não ter Tom e Quaidio no time titular é quase contra o Atlético. É quase contra uma formação muito óbvia ali do time do Atlético, que é um jogador de criação, um jogador de velocidade, um jogador de ataque à área. Aí você pode até ter um jogador mais tático pelo lado, como é o caso do Canob. Se esse jogador de velocidade viver um grande momento. O Quaidio se assemelha muito ao grau de participação que ele teve no Bragantino na temporada passada, só que a questão é que o Quaidio, ele teve bem menos minutos. Então, assim, a campanha que eu faço pra ver o Quaidio titular, não é porque eu vou com a cara dele, é porque eu sinto que o Quaidio, ele ajuda mais o Atlético. Eu sinto que com o Quaidio em campo, o Atlético, ele fica um time melhor. Eu sinto que com o Quaidio em campo, o Atlético, ele tá mais perto do gol adversário e naturalmente mais perto da vitória. Seja no cruzamento, seja numa bola parada, seja numa finalização, seja numa jogada individual, num drible, numa linha quebrada. Não que o Quaidio seja um fenômeno, um dos melhores pontos do futebol brasileiro, mas em relação aos jogadores que a gente tem na posição aqui, acho que dá pra dizer que ele é bem melhor.